Resolvi entrar na brincadeira e simulei a fase de grupos da Copa do Mundo. No grupo A não tem pra ninguém, a Holanda vai fechar em primeiro com 9 pontos. E o Equador vai roubar a segunda vaga do Senegal. No grupo B a surpresa, Gales vai ficar na primeira colocação com 5 pontos e a Inglaterra em segundo também com 5. Daí no C não tem pra ninguém, a Argentina empolgada é primeiro colocado sem dúvida. E o México vai tirar a vaga da Polônia do Leva. No grupo D não tem França não, a Dinamarca vai ficar em primeiro lugar, mas a França vai ficar em segundo. No grupo E a Espanha vai ficar na primeira colocação e a Alemanha na segunda, pelo saldo de gols. Grupo F a Bélgica já envelhecida ainda assim vai ficar em primeiro e a Croácia em segundo. No G com 9 pontos o Brasil fecha na primeira colocação e a Sérvia na segunda. E o grupo H o Uruguai vai liderar e Portugal vai conseguir ficar na segunda colocação aos trancos e barrancos. Então pode anotar aí e me cobra depois, hein? Eu entrei na brincadeira e simulei a fase de grupos da Copa. Agora vou partir das oitavas de final. E o jogo de abertura dessa fase é entre Brasil e Portugal. E o Brasil vai passar por cima de Portugal. E vai enfrentar a Espanha, que vai despachar a Croácia em jogo muito apertado. No reencontro entre França e Argentina nas oitavas de final, dessa vez vai dar os hermanos. E os ingleses vão despachar os holandeses, 1x0. Do outro lado da chave os uruguaios vão despachar os sérvios, jogo apertado também. E vão enfrentar os alemães, que vão despachar os belgas. Na prorrogação, a Dinamarca vai confirmar o favoritismo e despachar o México, que vai cair de novo nas oitavas de final. No confronto entre Equador e Gales, vai dar Gales. Nos confrontos das quartas de final, o Brasil vai enfrentar a Espanha. Mas a Espanha vai passar. E no clássico Argentina e Inglaterra, vai dar Inglaterra. O outro sul-americano que vai cair nessa fase é o Uruguai, que não vai resistir a Alemanha. E a Dinamarca vai despachar a surpresa Gales pra lá. E vai, pela primeira vez, chegar a uma semifinal de Copa. Nessa fase, quatro seleções europeias. A Inglaterra vai despachar a Espanha, em jogo memorável. E a Alemanha, nos pênaltis, vai tirar a Dinamarca e ir pra mais uma final de Copa. Repetindo a final de 1966, Inglaterra e Alemanha. Mas dessa vez, os alemães vão dar o troco. E dessa forma, vão se sagrar pentacampeões. Pode anotar isso aí. E depois me cobra.